Pessoal, eu já ensinei a vocês como virar Sonic aqui no PKXD e dessa vez eu vou ensinar como virar o Shadow, é isso mesmo galera! Vamos virar o Shadow, ficar muito rápido e vamos ver o que a gente consegue fazer com toda essa velocidade aqui dentro do PKXD, partiu! Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei, inscreva-se aqui no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo galera, é facinho tá bom? E também comente a palavra que vai ser Sonic, quem comentar a palavra Sonic vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza? Então partiu galera, porque temos muitas coisas a fazer e quando a gente vai fazer transformação, o melhor jeito é fazer aonde? No salão de cabeleireiros, então partiu o salão de cabeleireiros galera, porque temos muitas, mas muitas coisas a fazer E também eu quero ficar muito rápido, muito rápido mesmo aqui dentro do PKXD, então bora lá, bora lá! Deixa eu já entrar aqui no salão, a gente vai usar o famoso cabelinho do Sonic né, que a gente usa bastante aqui no canal Opa, não é o meu cabelo não, é aquele cabelo pra trás galera, aquele cabelo bem irado que a gente usa Que são várias, como se fossem várias tranças para trás, vamos procurar ele aqui Se eu não me engano, o meu está azul, porque eu sempre faço Sonic né, a gente só precisa encontrar ele Tá aqui ó, tá amarelo, dessa vez tá amarelo, tá tipo Super Sonic né galera? Mas a gente vai colocar assim ó, vermelho e preto galera, porque vermelho e preto combina muito com o Shadow Prontinho, comprar, perfeito! Agora galera, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar a roupa do kit da Hello Kitty Aquele do Brad Stimaro, sabe? Eu acho que é o Brad Stimaro que fala, não lembro certinho o nome dele, mas é aquele lá preto e branco Quer ver ó, vamos procurar ele aqui, ele é muito, mas muito da hora mesmo Tem o peitoral, os braços são pretos e o peitoral é branco, deixa eu ver se eu encontro ele aqui ó Tem muita roupa agora né galera, então fica um pouquinho difícil de encontrar tudo Mas a gente encontra, não tem problema não, quer ver ó, a gente só precisa encontrar o kit da Hello Kitty Olha só, já colocamos a roupinha aí, beleza A calça galera, a gente precisa colocar uma calça preta tá, então provavelmente eu coloque também uma calça preta que tem uma risca amarela Essa daqui ó, essa aqui eu gosto bastante pra fazer aí o nosso Shadow Também lembrando do rosto né, a gente precisa trocar o rosto O Shadow ele é mais malvado, então eu vou colocar uma cara assim ó, mais de concentrado Concentrado né, a gente colocou a mascarazinha, essa daqui ó, com um narizinho que fica muito top Muito top mesmo, as botas a gente vai colocar de uma armadura galera A armadura vai ter uma bota perfeita cara, vocês vão ver, vocês vão ver A bota é perfeita, cadê ela, vou colocar ela aqui ó Cadê as botas, beleza É a bota da armadura de Natal galera, ela é perfeita pra fazer o nosso Shadow, quer ver ó Finalmente encontrei galera Pronto, agora a gente precisa colocar as nossas luvas Tá, a luva aqui ó, essa é a luva perfeita galera, a luva de Natal Ela é perfeita, que ela tem esse risquinho e dá um ar muito legal para as nossas luvas Você pode usar essa, tanto essa de Natal quanto tem uma toda branca galera Essa daqui ó, essa daqui também fica muito legal Mas eu prefiro aquela com as risquinhas, eu acho que fica mais legal ainda Tipo do Mickey né, muito top Você pode deixar assim, como também você pode deixar o rosto dele mais escuro, beleza Você deixa o rosto dele assim ó, mais escuro Fica bem legal galera, fica muito, muito top o nosso Shadow Olha só, olha só o nosso Shadow Já tá muito, mas muito irado Olha isso cara, tá muito irado o nosso Shadow Só que agora falta uma coisinha né galera Falta a nossa velocidade cara Falta a nossa velocidade Então pra isso a gente precisa salvar o nosso visual Deixa eu salvar ele aqui em alguma armadura Beleza, salvei Agora a gente tem que fazer aquele famoso bugzinho Pra deixar a gente buer bem rapidão Aqui no PKXD, né Então eu vou fazer o seguinte ó É só colocar essa armadura do Admin aqui ó Beleza Vamos pegar uma poçãozinha aqui Já tá aqui ó, no esquema já E a gente toma e usa o poder Não deu certo de primeira Mas vocês precisam fazer isso até conseguir Eu já fiz aqui o bug galera Coloquei aqui a armadura do Admin Usei o poder dela e também tomei a poçãozinha E agora eu já estou aqui esperando o poder da po... O poder, o efeito da poção passar galera Olha só, tô pulando aqui de montão Quando o efeito da poção passar a gente já pode sair lá para fora Beleza, saímos aqui para fora E já podemos colocar a nossa roupa de Shadow Ficou até de noite o PKXD Pra deixar o ar mais de Shadow, né galera Olha só, porque eu já estou muito rápido Olha isso, muito rápido Já estou indo muito rápido Olha só essa velocidade galera Isso aqui tá muito da hora Já estamos super rápido E agora a gente vai tentar ficar mais rápido ainda Será que é possível ficar tão rápido quanto a armadura do Ninda 2.0? A gente pode tentar galera Virando Shadow aqui no PKXD a gente pode fazer tudo Vamos tentar Agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar a armadura antiga do Admin Pra tentar fazer mais um bug Pronto, já estou com a armadura antiga do Admin Agora a gente tem que usar o Dash Ó, já tô muito rápido já por causa do outro bug Agora a gente vai tentar usar um Dash e trocar para a roupa do Shadow Vamos ver se a gente consegue 1, 2, 3 e usou Opa, não troquei não Pera aí Usou e troquei Beleza Usou e troquei Deixa eu ver Uou Olha só a minha velocidade galera Eu tô mais rápido ainda Olha isso aqui ó Olha só o tanto que eu sou rápido E pessoal, eu encontrei uma caixa secreta aqui do lado Olha Sem querer eu encontrei uma caixa secreta Mas isso vai ficar para outro vídeo galera Porque nesse aqui nós já estamos muito, muito rápido mesmo E sabe o que a gente vai tentar fazer? Uma Crazy Run com toda essa velocidade Será que eu vou ganhar de alguma armadura Tipo armadura do Linda 2.0? Ela é muito rápida Mas a gente pode testar Crazy Run se iniciando galera Olha o tanto de gente que tá aqui Tem até... Tem várias pessoas Agora eu vou tentar fazer o que? Vou tentar ganhar isso daqui ó Ai, eu não consigo pular o muro Beleza, eu não consigo pular o muro Eu tentei pular o muro Caraca galera É difícil de controlar Porque eu tô muito rápido Muito rápido mesmo Eita, batindo aqui ó Eita nóis Eita nóis galera Eita nóis Beleza, deu certo Olha só a nossa velocidade de Shadow Que insana galera Olha isso Boa, boa, boa Ai não, cai na água Cai na água Não pode cair na água A gente faz assim ó Ai, na água de novo Eu tô com azar O negócio tá baixando bem na hora que eu tô pulando Mas beleza A gente ainda tá aí primeiro Porque nós estamos muito rápido Ai, 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 vai, 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 vai Não, 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 acerta a porta Meu Deus Eu não consigo acertar a porta Acertei galera Olha isso mano A gente foi muito Mas muito rápido mesmo Caraca 40 segundos Eu consigo ser mais rápido ainda Com a armadura do Ninda A gente não foi mais rápido Do que a armadura do Ninda Com a armadura do Ninda A gente consegue fazer 30 segundos Por aí Mas eu tenho certeza Que a gente consegue Bater esse recorde aí Dessa armadura do Ninda Porque nós somos o Shadow E estamos muito Mas muito rápido mesmo Galera Mas se vocês quiserem Que a gente bata O recorde aí Da armadura do Ninda Você tem que fazer o que? Deixar bastante gostei Nesse vídeo Se inscrever no canal Se você não é inscrito E comentar a palavrinha secreta Que eu disse lá no começo do vídeo Tá bom? Então é isso Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Tchau Tchau